Olá minha gente, boa noite, boa noite! Nós aqui temos novas informações do Japão e antes de começar com o vídeo, gostaria de pedir às pessoas que assistem o Kaio do Japão comentarem o que vocês sabem a respeito dessa doença, dessa doença mortal que atualmente atinge o Japão. Conto com os comentários de vocês se vocês podem dizer que realmente isso está acontecendo e o que vocês sabem a respeito. Especialistas alertam que uma infecção bacteriana rara, mas perigosa, está se esperando em velocidade recorde no Japão. Na pior das hipóteses, ela pode levar à morte. Nesse momento, gostaria de convidar a todos a se inscrever no nosso canal Kaio Alemão para não perder também as próximas notícias. Cepas do síndrome do choque tóxico induzido por streptococcus, chamado STSS, foram confirmadas no Japão. As autoridades temem que essa pior forma de doenças streptococcus continua a se espalhar, informa o jornal Guardian. O Instituto Nacional of Infectious Diseases, NIID, declarou ainda há muitos fatores desconhecidos com relação aos mecanismos por trás das formas graves e repentinas de faringite streptococcus que ainda não estamos no estágio em que podemos explicá-los. Então, a situação está atualmente, se encontra numa situação onde não há respostas, gente. Novamente, não há respostas, tá? De acordo com os números preliminares do NIID, um total de 941 casos de STSS foram registrados no ano passado. Só agora, em 2024, 378 casos foram registrados nos dois primeiros meses do ano. Quer dizer, mais do que um terço já nos primeiros dois meses, comparando com o ano total de 2023. Embora as pessoas mais velhas sejam consideradas de maior risco, a cepa do grupo leva a mais mortes em pacientes com menos de 50 anos, gente. E, a gente sabe que, ultimamente, morrem bastante pessoas com menos de 50, 40 anos e, novamente, nós temos uma outra infecção que pode levar, principalmente, pessoas mais novas também à morte. Por que será que isso acontece? O jornal japonês, Asashi Shinbun, informou que cerca de um terço das 65 pessoas com menos de 50 anos que contraíram a doença morreram no ano passado. A maioria dos casos é causada pela bactéria Streptococcus pioguinis. Ela causa, principalmente, dor de garganta em crianças. Muitas pessoas a carregam sem perceber. A bactéria, altamente contagiosa, pode desencadear uma infecção e leva a doenças graves. Cerca de 30% dos casos são fatais. Os idosos podem apresentar sintomas semelhantes aos de um resfriado comum. Em casos raros, os sintomas podem se agravar e causar dor de garganta, amigdalite, pneumonia ou meningite. Nos casos mais graves, pode ocorrer falência de órgãos. Os especialistas supõem que o rápido aumento de casos no último ano se deve ao cancelamento de medidas durante as medidas do Beijing. Em maio de 2023, o governo japonês rebaixou o status do Covid-19 da classe 2 para a classe 5, colocando-o legalmente no mesmo nível da gripe sezonal. A medida também fez com que as pessoas baixassem a guarda. Bom, já que a gente sabe que durante, aqui por exemplo no Japão, eles só terminaram com as últimas regras no maio de 2023, 2023, quer dizer, 2020, 2021, 2022 e até maio de 2023, mais do que 3 anos, eles tiveram as regras do bichinho, fez com que acontecesse o que com o nosso sistema imunológico, gente. Queda livre, né, gente? Baixou, baixou. E isso, logicamente, abre o caminho para infecções também. Não sei se isso realmente é o caso, porque muitas pessoas usam constantemente, né? E depois das regras caírem, de repente o corpo não tinha como o sistema imunonal praticamente estava muito baixo e assim foi assim uma porta aberta para novas infecções. Se isso foi realmente o caso, a gente só pode imaginar, né? As infecções são transmitidas por infecção por gotículas e contato físico. O Ministério da Saúde do Japão recomenda tomar as mesmas precauções de higiene que faziam parte da vida cotidiana durante a pandemia do bichinho. Voltando às mesmas regras, gente, se isso realmente vai poder ajudá-los, ainda veremos no futuro. E mais uma vez o convite de você que vive no Japão, comentar aqui como vocês veem a situação, se vocês já perceberam ou pode ser que não ficaram sabendo, só através dos vídeos do Caio. E agora vocês vão se informar. Gente, nós sempre presentes de plantão, toda hora, todo dia, para levar as últimas informações para vocês. Falta a paz, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.